Eu uso sempre o exemplo da Johnson, e aí lógico, a galera que estiver ouvindo, ai Ale, eu estou no momento de começar a vender, vai se preocupar em vender, faz o fácil, tá? Diferente, a Carol está com muito tempo, muita venda. O exemplo da Johnson como mãe, certo? Quando você engravida, se você entrar no aplicativo da Johnson, tem vários que você consegue colocar o período de gestação que você está, e ele vai te comunicando, né? Aí você fala, nossa, a Johnson é muito boazinha, né? Fica mandando foto do meu filho, não. Ela quer te vender produtos para cada momento do teu filho, ela quer que você vá lá usar a pomada dela, ela quer que você vá lá usar... E que você ainda lembre para sempre, você criou um afeto emocional com essa marca. Porque você viu o feijãozinho crescendo, a gente viu, a Luana, a gente olhava o João, a gente olhava ele crescendo. Então, aí você fala, legal. Então, no momento de maturidade que você está, às vezes tem, sei lá, um site que instrua uma maquiagem diferente. Então, aí no meu pacote, eu vou dizer para ele assim, cara, você não sabe se maquiar? Está aqui um curso de automaquiagem. Oferece um serviço junto, né? Isso, ou compra um curso de automaquiagem, ou assista 30 dias grátis um curso de automaquiagem, que eu acho que isso é genial e a galera faz pouco no varejo. Tipo, a margem é apertada, vocês ainda fabricam, então a margem é um pouco maior. Mas a margem do varejo final, ela é apertada. Então, se a margem é apertada, se eu conseguir vender um infoproduto para o cara aplicar alguma coisa, onde eu tenho uma margem muito alta e eu crio uma... Eu mato essa deficiência minha, automaquiagem. Cara, esses dias eu vi um cara fazendo skincare num homem. Falei, cara, que genial. Falei, eu não sei usar. Quando faz, é a Luana que faz em mim alguma parada. Hoje até zoei. Ela falou, pô, não fez? Pô, de cash. Você não me... Não fez, tá? Nenhuma basezinha, né? Então, tipo, você entregar esse serviço, muito mais interessante. Mas isso pelo e-commerce. Agora, por exemplo, assim, no marketplace... Também. 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 Porque isso já mata um problema de margem, né? Para quem tem... Sim, porque você pode entregar aquilo e aí, cara, pode ser de graça, pode ser um cupom. Aí vai depender muito de qual é a dor que eu estou resolvendo, né? Então, assim, igual eu estava falando de emagrecer, né? Com o Dom. O Dom vai me passar várias paradas ali. Poderia ir um e-book de receitas complementares ao que eu estou vendendo. E aí eu tento fidelizar esse cara, tento trazer esse cara para dentro de uma área de membros minha. Tento fazer esse cara interagir com o meu Instagram. Isso aí eu posso pôr no título? Ou eu tenho... Eu colocaria numa das fotos... Tipo, produto, laranja, mouro, mais e-book. Não, não colocaria no título. Porque eu acho que as pessoas não vão buscar... Tipo, eu quero uma vitamina com um e-book. Eu acho que não, tá? Mas eu colocaria isso como um destaque numa das fotos, terceira foto, segunda foto, como esse benefício especial. E aí dentro da caixa não coloca algo exposto por fora, né? Porque aí no fulfillment, etc, o mercado livre pode achar ruim. Porque dá a impressão que você está tirando aquele cara de lá de dentro. E a minha ideia não é essa. A minha ideia é ter relacionamento com ele. Aí eu entrego, eu pego nome, e-mail e telefone. Aí você vai falar... A Carol já com a cabeça dela do site vai falar assim... Não, então aí eu mando um e-mail marketing para esse cara. Não, na Black Friday você manda ele comprar no Melly. Legal. Na tua página do Melly. Ela é uma cliente do Melly. Ela é uma cliente do Magalu. Quando você tiver uma oferta, você vai lá fazendo. Clientes Magalu, comprou comigo tal produto, o teu produto. É cápsula. É cápsula. Eu sei o tempo que eu vou usar. Então se o Alê tomar todo dia da forma certa, no máximo em 25 dias ele está comprando, porque com 30 acabou. Então tá, com 22 dias eu posso ter a minha listinha de disparo lá, dizendo... E aí Alê, você comprou isso, só que no Marketplace eu não tenho telefone. Quando eu levo o cara para um curso, quando eu levo o cara para uma página... E aqui eu posso estar falando de um artigo, posso estar falando de um e-book, posso estar falando de uma videoaula, posso estar falando em algo pago, posso estar falando em algo gratuito, posso estar entregando uma receita, mas algo que eu capture o nome, meu telefone e começo a criar a minha lista. É para todo mundo? Não. É fácil? Não é. Mas é num momento de negócio, isso faz muita diferença. A gente atendeu um cara que trabalhava com alimentação parenteral, certo? Suplementação no trem, essas coisas que podem ser usadas tanto para crianças com algum tipo de falta de vitamina ou não, absorção de algo, uma intolerância à lactose e tal, são necessárias à vida. Ou um senhor de 70 anos que está se suplementando ou teve um câncer, teve alguma coisa e tal. Cara, a pessoa morre. Então ela tem uma preocupação quando ela compra. Será que esse cara tem estoque mesmo e chega rápido? Então esse é o primeiro ponto. Então aí ele já tem que pensar, meu produto tem que estar sempre no full, porque o cara confia no raio do full, sabe que entrega. Ou se não estiver no full, tem que botar lá que está pronto, entrega e eu posto rápido. Legal. Só que depois que chegou, esse cara não recompra? Recompra. Se você pegar um senhor de idade que viva de 65 a 80 anos com alimentação parenteral, ele vai consumir, sei lá, 4, 5, 6 latas por mês por 25 anos. E aí eu não mapeio esse cara. Por quê? Ah, porque dá trabalho. Dá mesmo, cara. Só que o marketplace mapeia. E aí é por isso que ele não morre. Só que se eu posso ter a minha própria demanda sendo lançada novamente para aquele mesmo anúncio, naquele mesmo preço, que aquele cara está acostumado a comprar, que ele sabe que chega, eu estou também fomentando o meu negócio do outro lado. E às vezes a nossa cabeça é ao contrário. Não, se é meu, eu vou mandar para o meu site. Não, se o cara é do Mery, manda para lá. O Mery está mandando 100 vendas, você está mandando mais 30. Legal, pode ser que agora ele te mande 120. Então acho que quando a gente fala de evolução de negócio, e nesse ano a gente está num ano extremamente difícil, a gente está num ano de uma crise econômica maluca, mundial, acontecendo uma porrada de coisa que a gente nem imaginava. Americanas abriu, na verdade, a porta do inferno e está acontecendo um monte. Só veio mais notícia, né? E aí no mundo todo. Então mostra que não é só aqui, o dinheiro está escasso, etc. E aí tem muita gente falando assim, ah, mas está caindo e tal. Os nossos clientes mais consolidados como negócio, como execução de negócio. Porque o que tirar dinheiro é fazer negócio. Aprender a fazer o anúncio é um meio no começo ali. Depois o que vai te dar dinheiro é negócio. O que vocês fazem é negócio. Então isso que te dá dinheiro. Esses caras estão crescendo. Porque a galera que acha que vai ficar esse ano, é um termo meio chulo, mas eu falo que é fazer papai e mamãe. Que vai fazer aquela coisinha tradicionalzinha e acha que vai vender como vendeu ano passado, como vendeu ano passado. Não vai vender. E aí esse cara vai ficar, ah, a minha venda está caindo, ah, o meu negócio está acontecendo. Esse cara, a gente há 30 dias atrás, acho que está dando 35 dias atrás, a gente estava numa fábrica de 2 bi de faturamento, fazendo uma proposta para eles de 35 milhões de reais de compra nos próximos 12 meses. Então eu estava apresentando para a fábrica um estudo de negócio, mostrando para ele e falando, olha, eu planejo com isso comprar 35 milhões esse ano, comprar 45 meses, chegar em 55 milhões daqui a três anos, comprando de você. Entendendo o quê? Se eu comprar 35, eu já sou o maior comprador dele hoje. Você consegue distribuir? Então, não, e eu nem vou distribuir. Eu só quero a melhor condição. Eu quero o melhor preço e eu quero o prazo. Qual que é a diferença do Alê para isso? Se eu estou pedindo prazo, eu nem estou falando de tomada de capital. Então, lógico que a gente tem uma conta relevante. Tudo isso ajuda a tomada disso, mas eu apresentei para o cara da indústria. Informação, eu mostrei que eu tenho um plano de negócio, eu mostrei que eu sei fazer e eu entreguei algo palpável. Isso qualquer um pode fazer com o seu representante. Só que, como um ser humano resmungão, a gente gosta de ficar assim, mas o mercado está difícil, a Carol está vendendo a 50. Você faz o preço melhor para a Carol. O cara não me dá prazo, mas às vezes você não apresentou as ferramentas para ele se sentir seguro o suficiente. Exato. Que é a construção, né? De confiança. Fazer negócio. Entendeu? Então, assim, eu acho que a gente vê muito cenário onde as pessoas não têm capital nenhum e conseguem construir grandes coisas. Total. E não estou falando de enganar ninguém. Eu estou falando de apresentar algo diferente. Porque ir lá e pedir preço e prazo, todo mundo faz. Ir lá e reclamar que tem alguém vendendo mais barato, todo mundo faz. Agora, fazer uma análise de mercado. Levantar o tamanho do mercado. Levantar qual que é o seu plano. Falar, ó, eu poderia estar nesse concorrente aqui que eu recebi proposta, mas eu quero trabalhar com você. Olha, esse cara aqui e tal. Então, isso aqui, ó, eu vou fazer isso, isso e isso. Porque qual que é o grande objetivo da marca? Vou te ajudar a escalar a sua marca, né? É isso que eu ia falar. Da visibilidade. É isso que eu ia falar. Toda marca quer uma proposta para aumentar o share dela. É. Ela não quer para você vender mais. Legal, ela te vende, mas no e-commerce ela tem vários clientes. No varejo, às vezes, ela já tem vários clientes. Então, ela não quer. Só quando você fala assim, olha, você tem cinco, que foi o que a gente apresentou, assim, é animal. Teve categoria que eles têm lançado, essa marca, desde 2017, em algumas categorias, que ele tem 0,30 de share. Aí, eu peguei e falei assim, olha, é, não, isso aí nós somos bons, nós lançamos em 2017. Aí, eu falei, legal, vocês podem até vender no mundo físico, mas vamos ver o online. Aí, botamos na tela. Aí, ela, 0,33? Eu falei, é? Olha aqui. Aí, a gente fez o levantamento, assim, eles podiam estar vendendo 300 milhões a mais no online do que eles vendem. Pronto. Então, aí, ganhamos. Então, a gente deve dar ganho nisso. É uma negociação. Não é rápida. Tipo, a gente está 45 dias com isso. Recebeu uma proposta, vamos fazer uma contraproposta. Valeu a pena. Tal. Mas vai ser algo que vai me dar uma condição diferente. Entendeu? Então, a maior parte da galera não vai para esse lado. E aí, chegam em 100 mil, 150, 200 mil reais, que isso é, em teoria, fácil de fazer. A média dos nossos alunos são seis meses, tá? Como média. Tá? Tem casos de 30 dias, tem casos de 40 dias. Mas vamos falar de média, que é a realidade, são seis meses. Mais fácil, por quê? Se você acertar um bom produto, e na maioria das vezes os caras vão precificar errado ainda, porque 85% das pessoas precificam errado. Então, às vezes ele vai vender 100 mil fácil. Aí você fala, legal, vamos para 300 agora. Aí trava. Não tem como. Vamos para 500 agora. O cara não sabe ir para 500. Ele não sabe o que fez ele chegar em 300. Ele não sabe que é a camada da galera que está dando sorte, porque vende muito, porque isso aqui dá certo. E aí, a hora que a venda cai, ele fala assim, por que caiu? Ah, não, deixa eu ir perguntar para o Alê. E tudo bem, eu gosto que a galera me pergunte. Mas eu não tenho como responder para o cara. O cara fala assim, a minha venda caiu, está fraco aí? Eu falo, não sei, eu vendo cosméticos e brinquedos. Você vende mala de viagem, não tem nada a ver se a minha venda estiver caindo e a sua também. Entendeu? Então, eu acho que essa mentalidade, e aí vocês saindo de negócio, e a galera que estiver ouvindo também, quem tem mentalidade de negócio, já está pensando em falar assim, cara, então eu tenho que chamar aquele representante tal, apresentar um negócio diferente e fazer diferente. Não, animal, outro nível. É. Outro nível. 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 Outro nível.